Oi meninas de Tata Pão, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tava querendo muito falar com vocês de um livro que eu tô lendo que é A Falta que o Iphone Faz A Falta que o Iphone Faz Então eu vim contar pra vocês como é esse livro, Tata Pão Aqui quando você começa menina, no livro, tem uma menina com um Iphone e essa menina tá andando na rua, bem vagina, meninas, tão vagininha tão feliz que ela tava nesse dia e quando ela tá andando na rua, ó, você percebe um rapaz numa bicicleta e esse rapaz veio com tudo, menina de Tata Pão e pegou o Iphone da mão dela esse Iphone, esse é a mão dele e essa menina, ela ficou transtornada e caiu no chão e começou a sangrar porque que ela sangrou nada, porque o rapaz só pegou o Iphone da mão dela mas ela começou a sangrar mesmo assim porque ela gosta de fazer um drama e aqui meninas não aparecem, mas ela tá andando por toda a rua toda a rua, sem rumo, sem destino é só uma menina, sem um Iphone Tata Pão então, meninas, é que ela acha um baú um baú em sua casa ela foi pra casa, ela foi pensando na vida, foi chorar mais um pouco fez um stories, né, pro Insta, pra falar que foi roubada e nesse baú, meninas, ela encontra uma coisa se chamada Samsung eu não sei se ela tá focando Tata Pão e ela encontrou esse Samsung e a partir de então, gente, que ela não tinha mais Iphone, que só tinha um Samsung ela deu valor às outras coisas da vida e aqui ela brincava com borboletas lindas borboletas de primavera mesmo ela sendo assaltada no outono aqui ela encontra um boy ela encontra o amor da vida dela, gente, aqui nessa pista, nessa rua tá de noite e ela reparou uma coisa muito legal nele que eu acho que vocês também reparam Tata Pão ela reparou isso, mas eu já vou passar esse boy fez o que fez com ela e ela triste, meninas Tata Pão ficou na rua também, meninas continua na rua, vocês tão vendo continua na rua andando por aí ela caiu no chão de novo é uma menina que adora cair no chão e todas as meninas e os meninos também Tata Pão ficaram rindo dela então, meninas o pior aconteceu ai, eu vou chorar o Samsung dela quebrou a tela, gente mas como ela é uma menina tão vagina, gente ela é blogueira e nesse blog ela foi fazer um apelo para muitas meninas, ó para muitas meninas e os meninos também Tata Pão, gente tá aqui o apelo que ela fez e nesse apelo ela diz cadê o iPhone que falta em mim? cadê o iPhone que falta em mim? a falta que o iPhone faz quero que em Jim quero que Jim e deram uma ervilha para ela e ninguém ouviu essa menina e essa menina ficou a chorar olha que linda, gente a menina que vagininha mas mesmo assim como ela é americana ela não desiste nunca ela começou a cantar o lá a parte que falta em mim a parte que falta em mim, gente meu iPhone eu quero brócolis cadê a parte que falta em mim? cadê a parte que falta em mim? ela não parava de cantar cadê a parte que falta em mim? até gritaram cala a boca, vagabunda! e ela, gente, aqui ela achou a parte que faltava nela e essa parte, meninas ela viu que não era o que ela nem queria porque deixou ela assim uma bola tá? por nove meses porque algo saiu dessa parte que foi isso aqui aí foi o menino Tata Pão essa menina ela encontrou um senhor de idade mas aqui, né enfim já tô começando a ficar de sapo cheio porque eu não tava afim de desenhar aí também tem essa parte aqui olha que é super interessante tá em braile enfim não tem no Brasil essa é a parte mais bonita da história é essa daqui, gente eu adoro essa parte porque ela tá fazendo cocô e o cocô dela é bem grosso e aqui, meninas ela resolve digitar um textão no Facebook porque ninguém queria dar nada pra ela e aqui ela encontra o negócio para com isso, gente e aqui, meninas ela se deu o trabalho é um ponto aqui tem um ponto e esse ponto quer dizer muitas coisas por exemplo não tem exemplo e depois desse ponto não tem mais nada não tem mais nada e não tem mais nada é, meninas com esse vídeo eu queria dizer pra vocês uma mensagem que iPhone é por ilusão, gente você quando se acha que tá num status superior de muitas pessoas porque tem iPhone ou você acha melhor porque tem iPhone e essa menina aprendeu que iPhone não é nada às vezes você tá se matando aí pra comprar um celular um iPhone que você não tem condição deixando de fazer outras coisas, sabe com o preço de um iPhone você pode fazer uma viagem você pode sair se divertir com seus amigos se é que você tem amigos que eu acredito que não pra estar desligando esse vídeo tá aqui o livro o livro diz isso tá? ó a parte que falta em mim 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 e eu achei meu iPhone melhor do mundo eu tenho iPhone eu sou Apple você não olha gente ele tem olha impressão digital olha meu iPhone e essa menina gente por ela ser blogueira famosa vegana maravilhosa ela conseguiu um iPhone de graça ela conseguiu um iPhone de graça tá gente porque ela é blogueira e ela consegue tudo eu tô muito feliz de jogar isso na cara de vocês gente a minha ideia é assim tá? eu já passei a mensagem pra vocês né meninas de tatapau que gente iPhone não é nada sim pra quem não tem porque quem tem ele é tudo não adianta não adianta não adianta que não tem no Brasil olha ele é prata gente vocês já me fazem estar num patamar muito acima de vocês tá? vocês não tem essa noção eu entendo porque não tem iPhone mas gente tem um aí chamado ai é Samsung ai não sei LG ai gente eu não sei essas marcas eu só sei de iPhone agora eu tenho iPhone eu tenho iPhone tá? tem que comprar gente eu coloquei película no meu iPhone eu tenho iPhone eu tenho iPhone eu tenho iPhone eu tenho iPhone é iPhone só queria avisar aqui pra vocês pra ler esse livro pra quem não tem iPhone pra ver se esse livro coloca alguma coisinha no teu coração com foto poxa não tem iPhone será que eu sou alguém? a blogueirinha te responde não você não é ninguém tá? então meninas esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do meu iPhone se gostou compartilhe vai lá no Instagram porque no Instagram gente no Insta no Instagram tá dizendo tudo gente sobre o meu iPhone tem tudo lá gente tudo no meu Insta na minha foto tá? que vai vir depois desse vídeo enfim vão lá gente tá? pra você conseguir o iPhone de vocês porque eu consegui o meu mas gente não adianta não tem no Brasil não tem iPhone no Brasil melhor do mundo um beijo na blogueirinha de merda tchau há 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 o